Eu quero ver o sol nascendo, na minha terra, meu lugar. Aconteceu no último dia 6 de junho de 2019, no Centro de Eventos em Fortaleza, a cerimônia de premiação das escolas nota 10 do Estado do Ceará, onde no ano de 2018, o município de Monsenhor Tabosa teve três escolas nota 10. As escolas foram Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Leitão, na sede, nota 10 no SPA S-Alfa, no segundo ano, Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Nunes Leitão, assentamento de Paulo Freire, nota 10 no quinto ano, e Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São Francisco, do assentamento de Santana, nota 10 no quinto ano, sendo que a Escola de São Francisco, em Santana, foi nota 10 e premiada no quinto ano. Vale ressaltar aqui que a mesma Escola de Ensino Infantil e Fundamental São Francisco de Santana, em 2015, já havia sido nota 10 e premiada no SPA S-Alfa do segundo ano, e em 2018 foi nota 10 e premiada no quinto ano. O evento contou com a presença de representantes de cada escola nota 10, equipe da Secretaria Municipal de Educação e o secretário Neto Madeiro, e ainda a ilustre presença do nosso prefeito, Geová Madeiro, que vem sempre buscando valorizar a educação do nosso município. Momento muito feliz, mais uma vez, tendo a oportunidade de estar presente aqui nesse momento, no centro de convenções, junto com vários municípios, com o governo do estado e Monsenhor Tabosa sendo reconhecida e premiada. Esse é o nosso objetivo, é por isso que nós trabalhamos, é por momentos como esse, para que o nosso município seja reconhecido no nosso estado, na nossa região, como um município de fato onde a educação está se desenvolvendo. Nós implantamos agora, estivemos implantando durante esses anos, para estarmos escolhendo agora, e acreditamos que no futuro, nossa educação crescerá mais ainda, e nós estaremos colhendo mais frutos do que estamos trabalhando hoje, pelos nossos jovens que estarão aí no mercado de trabalho, fazendo com certeza coisas extraordinárias, pela educação que nós estamos vivenciando hoje no nosso município, pelas mudanças que nós temos implantado. Para quem ainda não sabe, Monsenhor Tabosa vai ser o primeiro município da região que já implantou, na verdade, a educação de tempo integral. Então, hoje, os nossos jovens já têm a oportunidade de estudar pela manhã e pela tarde, e os que estudam no período normal pela tarde, também podem estudar pela manhã. A escola oferecendo infraestrutura, oferecendo merenda, oferecendo lanche, e dando a assistência que os nossos alunos, que os nossos jovens, tanto precisam. As nossas crianças têm sido um alvo, assim, especial, dentro do nosso governo, para que a gente sempre possa fazer um governo bem melhor. Estamos no evento de premiação das escolas nota 10 do Estado do Ceará. Um evento que premia e também reconhece os esforços das educações municipais no desenvolvimento da educação do Estado do Ceará como um todo. O que nos traz aqui são três escolas nota 10 e uma escola premiada. Isso foi o passaporte para estarmos aqui neste evento, juntamente com 181 municípios do Estado do Ceará. Isso quer dizer que é possível fazermos melhor. É preciso que nós nos esforcemos mais, enquanto equipe, e façamos disso um norte a seguir. Façamos disso um objetivo mais alcançável por todos nós, já que a equipe toda é comprometida, os nossos professores são comprometidos, e nós podemos alcançar um resultado melhor. Que isso sirva de exemplo, que isso nos motive a buscar o melhor para a educação de Mocinho Otabosa. Esse evento de premiação em Fortaleza foi muito importante e significativo para a educação do nosso município, que mais uma vez se destaca com a escola nota 10 premiada no quinto ano. E isso é muito importante, vermos que os frutos semeados estão sendo colhidos. E vamos continuar trabalhando mais ainda, para que a educação do nosso município continue melhorando cada vez mais. É assim que se faz, é assim que se constrói a terra de todos nós.